Olá pessoal seja bem-vindo você está aqui no canal céu hoje a gente vai aprender a como adicionar um contato no app da Uber muitas das vezes a gente tem costume de um determinado local né diversas vezes e todas as vezes a gente tem que estar colocando o endereço do local saiba que você pode adicionar o local e em vez de você ficar toda vez colocando o endereço é só você clicar no local que o app já vai fazer a rota para você para a gente tá fazendo isso bom para isso a gente vai acessar o app da Uber e ao chegar nessa tela a gente vai clicar como se a gente estivesse fazendo uma corrida para onde e que embaixo vai estar escrito locais salvos você clica em locais salvo e na última parte vai estar escrito adicionar local salvo você vai clicar e você vai desde digitar o local que você deseja você digitando você vai clicar em salvar ele vai vir para cá e com todas as vezes quando você quiser fazer uma corrida digamos né para esse local aqui ele já vai buscar tá vendo é bem simples tá gente fica a dica para vocês aí e a gente se vê nesse mesmo canal numa outra super dica até a próxima